Ministro de Turismo e Comércio na Indústria, José Lucas do Carmo. Há soro maluco primeiro ministro, Tauru Matangruac, colhe a conva visita à Cambódia. Há foi em Há soro maluco primeiro ministro, Tauru Matangruac, terça-feira da semana, na residência Farol Dili, ministro de Turismo e Comércio na Indústria, Atetem. Participação e encontro, Iha Cambosa, já nessa participação, Badá Hulu, com o Timor-Leste. Em Sauna, em General, ministro de Turismo e Comércio na Indústria, Atleta, participa, Iha Camboria, SINREP, encontro ministro de Economia, ASEAN NINYAM, na República Ita Timor-Leste. Fui em Badá Hulu, é um convite especial para a presidência da Comissão de NINYAM. Primeiro ministro de Economia, ASEAN NINYAM, na República Ita Sormalu, normalmente, Atleta Timor, na Malta, mas esta vez, Ita Iha conviteu-se presidente de Comissão de NINYAM. E informamos para a Sociedade do Primeiro Ministro, Katakra, ministro Badá, e a NINYAM, em SORU, nós, o primeiro ministro de Camboria Alemanha, a sociedade de SINH, não sei, nem é que é nevá, senhor primeiro ministro, nós, Atoko Karpá. O governo, o povo Tailângue, ou, desculpa, o Cambódia, durante o ano, nós, o esforço, pensar a tu suportar o governo Timor, o povo Timor, a tu colaborar via ASEAN, e, em particular, a abordar o auxílio-se e a ser unha liderança a la comunidade, o suportar a fazer Timor-Leste, a tu colaborar via ASEAN. Durante NINY, que ambosamos esforços macazos, a tu suportar Timor-Leste, sei membro ASEAN. Reportagem Sabina Sanz, Samarquita da Silva, Televisão TimorPost.